Eu preciso conhecer e testar materiais. Quando eu falo de material, eu tô falando de linha. Tipos de linha. Eu tenho que conhecer os tipos de linha. Então, eu tenho que entrar numa loja daquelas que tem corredores e prateleiras cheias de linha e testar. E pegar uma cesta e falar, bom, vou levar essa, vou levar essa, vou levar essa, vou levar essa. Muita gente pergunta pra você, né, Rosana? Qual a melhor linha pra fazer tal peça? E existem, claro, as linhas que a gente desrecomenda, né, pra certos tipos de peça. Sim. Agora, tem o fator gosto pessoal? Tem, isso eu ia falar. Um fator visão artística. Por quê? Pra mim, eu gosto de um determinado tipo de linha. Você pode gostar de outro. E não tem nada errado nisso. Eu vou gostar e vou fazer macramê lindamente com esse tipo de linha aqui. E você já vai fazer com outro tipo. É igual a uma linha colorida, linha crua só. Linha crua. Eu mesma, no início, eu só fazia com linha crua. E depois eu descobri as cores. E qual a única forma de você descobrir essas coisas? Experimentar. Conhecer linhas novas. Materiais novos. Acessórios. Ai, será que isso aqui fica legal? Será que eu posso testar essas bolinhas de madeira? Será que eu posso testar umas argolas de metal? Será que eu... Então, você tem que testar. Acessórios. 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 Acessórios.